O sumiu, quanta fumaça negra está deixando tudo isso do local, cinza, nisso põe-os. Olhos mil, por que o sol está rosa? Bem, no celular aqui parece que está meio laranja rosada, mas no meu olhar está parecendo mais rosa. O pior é que o sol não está nem forte, estou olhando para ele e ele quase não está forte. Por que será que não está tão forte? É por causa dessa fumaça. Se eu não me engano, acho que é a fumaça que faz os raios do sol não chegarem nos meus olhos. Agora dá de olhar muito bem para o sol. É, só que sem o cabelo. Onde são os raios do sol dele? O sol está careca. E de bônus rosa. E de bônus um monte de fumaça. E de bônus mis põe-os. Põe-os. Sol careca. Igual a Sol careca rosa. E de bônus 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 rosa.